Roberto, eu não sei mais o que fazer, e quando eu falo sobre o assunto, todos viram as costas. Leve-me até ela. Eu sou o Roberto, eu estou aqui para te ajudar, Ágata? Eu não sou Ágata. Quem é você? Com quem eu estou falando? Com a sua mãe. O que é você, demônio? Reveje seu nome. Ai, sério mesmo, é isso que você tem para mim? Um estudioso, fraco. Você não me conhece? Está muito bom. Veja, isso é normal. Você está querendo tirar minha atenção. Mas como ela pode? Ela. Ele pode. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. Vocês nem conversaram, como pode dizer disso? É enxofre. Toda entidade solta determinadas instâncias entre você. Agora, eu preciso de você aqui. Aquilo não é sua filha. Preciso que seja forte. Pé que se salva. Jogue nas janelas, nas portas e contempla com o filho. O que você quer? O que Ágata tem que ser tão especial? É, cara. Tu que, demônio? Que velhas seu nome? Saia espírito do corpo de água Saia Saia espírito do corpo de água 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 Saia espírito do corpo de água